Bom, essa peça é um organizador de mala, então nós vamos começar por fregar o zíper. O direito do zíper sobre o direito do tecido, o direito do flor sobre o avesso do zíper, assim, formando um sanduíche. Vamos alinhando o zíper ao tecido para fregar. Vai ficar assim, depois de pregado o zíper. Agora, vamos fregar o fundo, prendendo o zíper e esta parte. Fazemos um sanduíche. Vai ficar desta maneira. Iremos costurar os dois lados do zíper, assim. Depois que pregamos o zíper de um lado e do outro, é hora de pregarmos na parte do plástico. O plástico, quando compramos o plástico, ele vem com este papel de seda. Então, na hora de cortar a peça, não tire este papel de seda, porque é ele que vai ajudar na costura. Como não podemos alfinetar, eu marquei o meio do zíper com pontinho a lápis. E o meio do fundo, com pontinho a lápis. Bem aqui, ó. Dá pra perceber. Fiz a mesma coisa de um lado e de outro. Marquei dos dois lados. Para colocar na peça, vamos colocar assim. Pegamos a marcação do fundo, unimos com a marcação no plástico. E prendemos. Pegamos a marcação do meio aqui. Colocamos com a marcação do meio aqui. E prendemos. Então, vamos começar a costurar do fundo. Vamos vir do fundo para a parte de cima. Cuidando sempre para que o plástico não escape. Vigiendo sempre a costura. Porque, por ser liso, o plástico pode escorregar. Dei uma leve arredondada nos campos. Para ficar mais fácil de costurar. Vamos costurando a toda a volta. Aqui, giramos, ajeitamos. Vai ficar assim. Agora, nós vamos fazer o mesmo processo prendendo o outro lado do plástico. Também vamos arredondar o cantinho. Uma leve arredondada. De um lado. Um. O outro. Vamos marcar o meio. um pontinho aqui eu marco com a caneta de escrever em cd só tem que ter cuidado não encostar ela no tecido porque se não mancha só com a marquinha no plástico vai ficar assim aí vamos prender na marcação do tecido vamos prender na marcação do plástico a mesma coisa do outro lado a marca unimos as duas marca e prendemos agora o processo é o mesmo vamos passar uma costura que toda a volta da mesma forma que passamos a anterior aqui eu vou colocar o viés cor-de-rosa para ficar bem visível iniciamos pregar o viés aqui na parte do fundo dobramos uma ponta do viés para dentro e iniciamos a costura e aí e aí e aí As medidas deste organizador de mala vão estar no grupo Ciranda da Arte. Você pode inscrever-se no canal para sempre ter uma novidade. São costuras simples, coisas simples para iniciantes. Depois que pregar o viés assim toda a volta, você vai fazer a mesma coisa deste lado e deste lado. Vai pregar toda a volta o viés também. Depois que fizer isto, aí é hora de rebater o viés. Levante o viés para cima, como este meu é largo, eu vou dar uma dobrinha nele. Esta parte você deixa para baixo, por enquanto, até chegar nela quando chegar no final. E vamos rebatendo, fazendo a costura com calma, para que não escape. Agora, aqui neste final, quando estamos chegando no finalzinho, aí é hora daquela parte que você deixou assim, você arrumar direitinho e dobrá-la para dentro. Então, vamos lá. Você vai fazer assim dos dois lados. Vai pregar o viés, vai rebatê-lo, vai fazer a mesma coisa deste lado. Agora, eu vou fazer o outro lado. Feito os dois lados, colocado o viés de um lado e do outro, agora é hora de prepararmos a alcinha. Dobramos o tecido ao meio e passamos uma costura aqui na beiradinha. Fechando a alça. E ao mesmo tempo, pespontando uma lateral da alça. Passamos a mesma costurinha do outro lado. E vamos pregá-la. Usamos a curva como referência. Pregamos primeiro um lado. Pregamos primeiro um lado. E aí E aí Pregado este lado da alça. Aí, vamos pregar o outro lado da alcinha. Dobramos a pontinha para dentro. Vamos vir até a curva. E vamos colocar o outro lado da alcinha. Vamos fazer o outro lado da alça. Está presa a nossa alcinha. Agora que nós vamos tirar o papel de seda. Tiramos de um lado, tiramos do outro e está pronta a nossa bolsinha. É só virar pelo lado direito. Está pronta a nossa peça. As medidas, lembrando, vão estar no grupo Ciranda da Arte. Espero que vocês tenham gostado. Pode ser feito neste tamanho, pode ser feito num tamanho menor. Você pode fazer uma maiorzinha, fazendo um joguinho. E assim fica a critério e a criatividade de cada um. Espero que vocês tenham gostado.